Você completou 300 jogos hoje com a camisa do América, não foi com certeza da maneira que você queria, mas qual avaliação que você faz nesse momento, já são 9 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro? Trabalhar, acho que não tá bom, é nítido isso, adianta ficar aqui iludindo ninguém, se a gente não mostrar a atitude ali diferente, né? Então é trabalhar, cara, né? Uma pena aí essa marca ser comemorada com uma derrota dessa, e o coletivo ele tá acima de qualquer marca individual, né? Mas eu acho que o momento nosso agora é de trabalhar, né? Pôr o pezinho no chão aí, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, se a gente ficar lá embaixo, dificilmente a gente vai conseguir sair. Então é tirar forças, cada um aí com a sua fé, se apegar e trabalhar. Trabalhar que a gente já mostrou que temos potencial, mas erramos e temos que nos levantar agora. Obrigado, Juninho. Aqui com o Marinho. Marinho, primeiro eu queria que você explicasse pra gente o motivo desse choro, né? O que ele representa pra você. Olha, eu sei que não tem sido fácil, né? Mas ter a oportunidade de vestir essa camisa é um privilégio. Então eu... É um choro mais de desabafo o quanto que eu tô aqui trabalhando, me dedicando. Eu sei que as coisas não vêm acontecendo porque eu tô num clube incrível, então às vezes as coisas têm que acontecer muito rápido aqui. Mas só eu sei o quanto eu tenho buscado, trabalhado, quietinho, respeitando todo mundo. O professor chegou, falou comigo que vai me dar oportunidade, que só quer ver eu trabalhando, me dedicando como eu sempre fui. E hoje poder entrar, poder fazer gol. E eu tava precisando disso também. E eu sei que eu tenho muito ainda, como eu falo, né? Eu não sou um craque, mas eu sou um cara muito dedicado e sempre superei isso. Então é um privilégio vestir a camisa do Flamengo. Eu quero, cada vez mais, fazer o meu melhor pra dar a alegria pro torcedor, que é que merece, né? Tudo que a gente faz dentro do campo é por eles, pela essa torcida maravilhosa que a gente tem. E eu vou continuar buscando, trabalhando e me dedicando. Pai, esse gol pra você, pra minha família, que eu amo vocês. Minha filha também e minha esposa que tá vendo o jogo, senão eu vou tomar bronca em casa. Pode esquecer. Só pra terminar aqui, Marinho. Porque você falou, né? E a gente vê o que representa o desejo de você querer jogar bem. Você identificou? Por que ainda não conseguiu encontrar aquele seu futebol? Acredito que vocês acompanharam também a minha chegada aqui, né? Na minha estreia, fiz gol. Depois as coisas não aconteceram. Não vou voltar ao que aconteceu lá atrás, mas agora eu tô voltando a ter oportunidade aonde eu jogo, aonde eu sempre joguei. Eu tô no Flamengo hoje por tudo que eu fiz no Santos, jogando daquele lado. Tá certo. Olha o Marinho aí falando. E só pra confirmar aqui, a informação do aniversário antes, foi o Antônio, tá? Sete anos, primeira vez no Maracanã, ganhou.